A figura dos avós é uma das mais queridas e respeitadas, ainda que infelizmente não seja uma realidade de todas as famílias. Isso acontece devido a experiência que acumularam ao longo dos anos e também pela sabedoria que podem transmitir. Do mesmo modo que existe um dia para homenagear os pais e as mães, há também um dia para estar junto e homenagear os nossos avós. Esse dia é 26 de julho. Vamos conhecer algumas histórias de avós. Mãe aos 16 anos foi avó cedo. Seu neto, Glauber, nasceu quando ela tinha 31 anos de idade. Juntos até parecem mãe e filho. Mas ela teve quatro mulheres, nove netos e guarda histórias de superação de vida, como a vitória contra um câncer de sua neta mais nova, Emanuele. Esse processo que a Emanuele viveu, no fim a gente traduz assim como um grande aprendizado para a família. Porque foi assim um momento que a família sentiu o quanto cada um era importante. Todo mundo se voltou. Para a gente foi uma bênção. Não a doença dela, mas o momento, né? Foi assim um momento todo mundo junto, todo mundo participando. A gente sentiu o quanto era importante cada momento. A família se reuniu. E eu acho que isso fortaleceu mais os laços da família. Então foi um momento difícil, graças a Deus, superado. Mas que trouxe assim um grande aprendizado para a família. Nós somos muito agradecidos a Deus pelas experiências que vivemos. E pelos aprendizados que, graças a Deus, todo mundo colheu nesse momento. A matriarca da família, o que que diria para os filhos, para as filhas, né? E para os netos. Eles são meus tesouros, né? Graças a Deus, eu estou muito feliz com minha família. Eu agradeço a Deus todo dia pelas minhas filhas. Que são muito amorosas, que estão sempre muito próximos. Que fazem parte mesmo da vida da gente. Dos meus netos que estão aqui. Os que estão todo dia, os que vêm nas férias. Então são momentos assim que eu quero curtir enquanto Deus me permitir. E se Deus quiser, ele há de prolongar por muito tempo essa felicidade. E a Emanuele tem momentos de que mais gosta com a avó. Emanuele, o que que você mais gosta de fazer com a sua avó? Em cima. Três netos já trabalham. São empresários, universitários e com o eterno amor de neto. Eu dizia que ela é muito especial para mim em todos os aspectos. E que eu amo muito ela. Só isso. Os avós, em alguns casos, são pais também. Criam os netos. Como é o caso de Anunciação Parentes. Que além de ter criado dois filhos biológicos e sete enteados, ainda cria alguns netos. Mãe aos 25 anos e avó aos 31. Opa! Avó de um neto de seu enteado. A Anunciação gosta da casa cheia. E os netos confirmam. Casa cheia de muita brincadeira. Brincar com eles, porque principalmente a nossa avó, ela é muito engraçada. Ela gosta de fazer muitas brincadeiras com a gente. Joga peteca, joga bola lá no campo do meu tio. E pra quadrilha que ela vai fazer agora. Ela joga bola também? Joga. Como assim? Estou em mim. Nunca. Porque de noite ela conta piada. Pra mim, pra eles, pra eles. Aí eu gosto dela assim, que ela é alegre, assim, que se é solta assim, aí... É muito legal. Dona Anunciação contou com o apoio do seu João Batista. Logo antes de casar, foi que tudo que acontecesse, eu apoiava ela. E foi justamente o que nós fizemos até hoje. Nós vivemos unidos, muita paz, graças a Deus. Somos católicos. Vivemos sempre na igreja. Eu sou feliz. Energia para criar nove filhos. Vinte netos. Sendo dois que moram com ela. E mais seis bisnetos. Ela tira do sangue da família e das atividades que pratica. É mesmo assim, da pessoa quando já nasce, assim, né? E a minha família, nós somos uma família muito unida. Família Vale. Aí se uniu também com parentes, né? Família Vale e parentes. Aí faz aquela misturada e coisas boas, né? E eu tenho muita energia. Eu brinco, eu danço, conto piada, faço capoterapia. E levo eles comigo. Vou para a igreja. E para mim, assim, eu sou feliz e quero que meu povo também... E onde eu estou, quero que eles estiverem comigo sendo felizes também, né? Depois de quatro filhos, doze netos, seis bisnetos e mais um a caminho... Seu Francisco, dessa soma, cria cinco netos e três bisnetos com sua esposa, dona Maria de Lourdes. E sorrindo, ele agradece. Tem que rezar muito para Deus conseguir passar a mão por cima da gente, para a gente criar tudo, né? E será verdade que o avô estraga neto? É. Quer dizer, então, Ranielle, que você é estragada? Um pouquinho. Criada pelos avós, Ranielle está grávida de mais um bisneto do casal. E o significado de avós é o mesmo que pai. Avô significa muito mais do que essa palavra, né? Significa um pai, uma mãe, que se doa mesmo pelos netos, né? Que tem o amor pelos filhos, né? E o que significa para você, então, seu avô e sua avó? Pai e mãe. Que é eles que me criaram? O amor é ele e ele. Andando mais um pouquinho, fomos conhecer o seu Antônio de Souza. Casado há 60 anos com Dona Maria do Livramento, com quem teve 12 filhos. Ainda tem 29 netos, seis bisnetos e mais um a caminho. No meio de muitas histórias, descobrimos o apelido Curuca, história de pescador. E histórias de caixeiro viajante, que chegava a passar três meses longe da esposa. Maria do Livramento engravidou 14 vezes. Desses, teve 12 filhos. Se encostava na mulher, a mulher estava grata. Não era o jeito que tinha. Aí era o jeito ficar assim mesmo, né? E aí a gente, por lá de onde andava, ainda era arrumar os trens por lá. Então quer dizer que o senhor pode ter mais filhos? Eu tenho mais um, dois por fora. Já a Dona Maria do Livramento assume que é uma avó ruim. Ah, eu brigo com eles. Eu sou ruim pra neto, não sou boa não. Só pode perguntar a eles aí. Os netos assumem a gratidão, o amor. São pessoas que, eu acho assim, são pessoas que merecem um amor, né? Da gente. Que não tinha, que a gente não sabia distribuir o amor na época. Hoje a gente sabe distribuir o amor pra eles. Pra meu avô, pra minha avó. São pessoas que eu amo muito. Eu amo eles com, no fundo do meu coração, né? A voz, peças fundamentais na estruturação de uma família. Seja quais forem os problemas ou as felicidades que vem a partilhar. É uma fonte de inspiração e sabedoria. E aí Seja quais forem os problemas ou as felicidades que vem a partilhar.